Olá pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com o seguinte tema, devo ter empatia pelo narcisista? Portanto, se esse tema já te interessou e é a sua primeira visita aqui no canal, aproveita, se inscreva agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Bom, pessoas maravilhosas, eu vejo muitas vítimas, não é uma, duas ou são três vítimas nas redes sociais, que elas colocam a seguinte história. Olha, descobri que o narcisista está doente, ou descobri que a narcisista está sem ter onde morar, descobri que o narcisista perdeu o emprego, está sem dinheiro, descobri que a narcisista está sofrendo uma doença, está sofrendo um problema, será que eu devo me compadecer? E aí tem muita gente que coloca, eu sou empata, tenho empatia, estou me sentindo mal por ele, mal por ela, queria poder até ajudar, será que eu não vou lá e ajudo? Isso eu vejo direto essas perguntas nos grupos dentro do Facebook. Assim, aos montes. Pessoas que se sentem até culpadas. Ah, e se eu não ajudá-lo agora, que ele está na pior, eu vou me sentir mal, eu vou sentir que eu sou uma pessoa narcisista também. Isso eu vejo de monte. E eu falo para vocês, pessoas maravilhosas, empatia tem limite. Nós estamos falando de pessoas que abusaram, que destruíram, quase nos enlouqueceram, pessoas que nos jogaram no fundo do poço. E é muito triste ver vítimas que disfarçam a dependência emocional com a empatia. É o que eu mais vejo e não é, não é empatia absoluta não, é dependência emocional, algo que a vítima precisa de ajuda. Por quê? Nós temos uma mania, e isso daí é humano, todos nós temos, de enxergar o outro como a gente enxerga o mundo. Narcisistas, eles são extremamente ingratos. Eles vão vir atrás de vocês pedindo ajuda para alguma coisa. Na hora em que eles conseguirem o que eles querem, é tchau. Eles não vão agradecer, pelo contrário, ainda vão sair falando mal de vocês. E eu vejo vítimas dentro desse círculo que elas não conseguem sair. Ah, é o pai do meu filho, está com problema, eu sinto que eu tenho que ajudar, é o meu colega de trabalho, eu sinto que eu tenho que ajudar, é o meu parente, eu sinto que eu tenho que ajudar, eu sou empata, eu tenho empatia, não consigo ser mal. E aí continua sendo usado e abusado, e não sai de dentro do ciclo. Uma coisa é você ter empatia, mas você não pode perder o senso de justiça. Poxa, essa pessoa só me fez maldade. Essa pessoa nunca me valorizou. Ou então, essa pessoa tem um transtorno de personalidade que não tem cura. E eu sei muito bem que se eu parar para ajudar, essa pessoa vai pisotear em cima da minha cabeça de novo e de novo e de novo e de novo, como foram nas últimas vezes. Não vai ter mudança. Ah, mas eu tenho empatia. Não adianta você ter empatia com o outro e não ter consigo mesmo. Não adianta você ter empatia com o ser das trevas e não ter com você. Você não está tendo empatia com você, que é a pessoa primordial que você tem que colocar em primeiro lugar, para aí depois pensar em ter empatia com o outro. E o que eu mais vejo, como eu falei no início do vídeo, são pessoas que estão usando isso como uma autossabotagem, o que não deixa de ser. Porque aí a pessoa não consegue sair do ciclo. Basta o narcisista ou a narcisista aparecerem pedindo ajuda, que a pessoa pega e acha que ela tem obrigação, que ela tem o dever de fazer alguma coisa. E eu falo pessoas maravilhosas. Essas vítimas continuam se dando muito mal, porque eles não têm nenhum reconhecimento. Como eles têm o senso de grandiosidade e o senso de direito, eles acham que nós ajudarmos. Olha, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, é assim que eles pensam. Ou então aqueles mais malignos, você ajudou porque quis, você foi trouxa, você foi bobo, você foi boba, problema seu. Eles saem ainda falando isso. Então, a gente tem que começar a reconhecer o que é empatia e o que é dependência emocional. Porque tem muita gente que acaba confundindo os dois. A dependência emocional é quando você não consegue ficar sem aquela pessoa. E aí você começa, por mais que a situação seja absurda, você começa a fazer contorcionismos mentais para continuar naquela situação. Ah, não, ele precisa da minha ajuda, ele é pai do meu filho, ela precisa da minha ajuda, ela é minha parente. Mesmo que aquela pessoa tenha estrupiado com a tua vida. Então, isso não é empatia. Isso é dependência emocional. Empatia é diferente. A empatia, você primeiro também vai ter empatia consigo. Não, peraí, eu não tenho como ajudar essa pessoa que praticamente violentou minha alma. Não tenho como ajudar uma pessoa dessa. E além disso, se essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está sofrendo porque ela está arcando com as coisas que ela fez. Simples. Sabe, a gente tem que começar a colocar os pés no chão. Senão, a gente continua sendo abusado, continua dentro do ciclo, não consegue sair. E claro que o narcisista, a narcisista, eles sabem que se eles estiverem enfrentando qualquer problema, é em cima de vocês que eles vão. Porque eles sabem, ah, aquela pessoa ali, fácil, fácil, fácil conseguir o que eu quero com ela. Ela vai parar, vai parar tudo que ela está fazendo para me ajudar. E eles viram as costas depois, sem nenhum agradecimento, sem nenhuma consideração, e ainda saem falando mal de vocês. Então, pessoas maravilhosas, vocês saíram do ciclo? Contato zero neles. Chegou alguma informação porque acaba chegando? Infelizmente, ai, narcisista está se dando mal. A narcisista está cheia de problema. Não venham com essa de quererem ajudar, gente. Cada um colhe aquilo que planta. Lembrem-se disso. Porque você querendo ajudar, quem vai para o buraco é você. Eles não vão reconhecer. Eles nos olham como objetos. Eles acham que a gente tem que estar ali disponíveis para ajudá-los quando eles precisarem da gente. Eles fazem das vítimas backups. Elas ficam numa estante, eu chamo de estante de carnes humanas. Elas ficam numa estante de carnes humanas ali paradas, para quando eles precisarem delas, eles irem ali pegar uma, pegar outra. E, muitas das vezes, para resolverem problemas deles. Eu mesma já vi vítima dar dinheiro para o narcisista, porque o narcisista veio atrás pedir dinheiro e o narcisista, na mesma hora, bloquear a vítima de tudo. Eles são dessa maneira. Eles não são nem um pouco agradecidos, eles não têm nem um pouco de consideração, então não se iludam. Dediquem a empatia de vocês para pessoas que realmente merecem. Mas, em primeiro lugar, para vocês mesmos. Não pensem que vocês têm obrigação com pessoas tóxicas, abusivas, pessoas ruins. Por favor, porque são pessoas que não têm a mínima compaixão de vocês. Então, eles vão continuar abusando, vão continuar descartando, vão continuar sugando e vocês vão continuar se acabando. E isso é muito sério, tá? Eles não têm nenhum reconhecimento, não vão ter nenhum reconhecimento por vocês, nenhuma consideração. Vocês estão sendo usados. Tudo que o narcisista faz é utilitário. Eles, quando vêm atrás de uma vítima, ou tentam retornar para uma vítima, ou então eles mantêm a vítima ali na vida deles, é porque eles estão usando essa pessoa. Não tem amor. Como eu falo em todos os vídeos, e eu vou continuar batendo nessa tecla sempre. Não tem amor. Então, você, querido empata, que acha que deve ajudar o narcisista, que tem uma obrigação moral de ajudar o narcisista, acorde. Acorde, pelo amor de Deus. Porque, senão, você vai continuar sendo abusado, sugado, estraçalhado, e vai continuar aí, ó, no fundo do poço. Eles não têm a mínima compaixão, a mínima dó. Eles usam, abusam e jogam fora pessoas maravilhosas. Percebeu aquele, aquela pena, aquele sentimento? Ai, coitado, coitada. Veja se não é uma dependência emocional. Porque, quando a gente tem a dependência emocional, a gente faz a fusão com a outra pessoa. Então, é claro que a gente vai achar que nós somos responsáveis por essa pessoa também. Veja se não é uma dependência emocional. Porque até a empatia, pessoas maravilhosas, tem que ter limite. Quando a nossa empatia passa por cima de nós, nós estamos nos colocando numa linha de risco, aí não fica legal. A empatia tem que ser dirigida a nós e, claro, às pessoas certas. Ninguém aqui tem que ficar se servindo para ser abusado porque tem empatia. Uma coisa é ser empata, outra coisa é ser dependente emocional, outra coisa é ser uma pessoa ingênua. Então, todo cuidado é pouco e, como eu sempre falo aqui, continuo falando. Contato zero neles. Carol, não dá pedra cinza, então. Mas, deixe com que os narcisistas lidem com os problemas que eles mesmos arrumaram para a vida deles. Nós não temos nada a ver com isso. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem aí, ó, o like de vocês. Para ajudarem o canal a crescer. E o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vocês já sentiram vontade de ajudar o narcisista, mesmo após o término, quando, de repente, o narcisista estava aí enfrentando algum problema? Deixem aqui nos comentários. Já sentiram peninha do narcisista? Deixem aqui nos comentários para mim, por favor. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo.